Estamos voltando, estamos voltando, estamos voltando, estamos voltando Tivemos desafio, pode voltar na live Lenil, pode voltar, pode voltar Deixa eu ver se o Lenil caiu lá, galerinha Tivemos um desafio aqui na live, não sei o que está acontecendo com o Instagram Mas vamos esperar o Lenil voltar aí, deixa o Lenil voltar Lenil, beleza, Lenil, vou te chamar aí, Lenil, vou te chamar Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo Deixa o Lenil voltar aí, Lenil, já mandei o convite para você, tá? É só aceitar aí Lenil, beleza, voltamos aí, fica tranquilo Está me ouvindo? Estou, perfeito Ah, continua falando, você estava falando que você faz um shake com borda Trufado Isso, isso, eu faço o shake trufado, caprichado, maravilhoso O que eu faço? A gente fez isso aí e está dando muito certo Eu falo para a cliente, tira uma foto, eu preciso de um favor Está vendo esse agrado aqui? Tira uma foto e você posta no seu Instagram e marca o nosso IRVS Isso está trazendo muita gente para o espaço Está trazendo, ó, janeiro é o pior mês, né? Janeiro foi o nosso melhor mês do ano inteiro Fevereiro foi o nosso melhor mês Todo mundo está falando em crise Isso, aquilo Entendeu? E a gente faz isso aí A gente está captando muita gente É, Wellington Através do Instagram da pessoa Fazendo com que a pessoa Ela nos traga cliente E agora nós começamos um novo projeto Que é levar o shake na casa A gente começou a falar com nossos clientes Onde a gente quer Escuta, você gostaria de receber uma bioimpedância Uma avaliação na sua casa? Ter uma degustação do shake, do chá? E já falamos já ontem com duas pessoas Duas pessoas toparam E a gente vai marcar para ir para as casas Fazer o shake na casa Uma degustação e fazer avaliação Para captar mais pessoas para o espaço A gente está fazendo assim E a gente não está atendendo 40, 50 Uma média de 25 a 30 Renil, quando alguém chega no seu espaço Qual é o primeiro atendimento? Qual é o primeiro? Está cortando Quando alguém chega lá no seu espaço a primeira vez Qual é o primeiro atendimento? Como você recebe a pessoa? A primeira coisa que eu faço, Hélio A gente comentou muitos erros no passado A primeira coisa é deixar a pessoa à vontade Porque se a gente fica muito em cima da pessoa Ela fala Ih, esse espaço aqui Já vou ficar em cima de mim Já vou me chamar para um negócio Já vou me querer vender Uma das coisas que a gente promove Muito forte São três dias Hélio, você precisa vir aqui no espaço Três dias para ver os benefícios da nutrição Três dias só Três dias E a partir desses três dias Aí a pessoa volta e compra a cartela de 10, de 20 nutrições Então a gente promove muito os três dias Porque os três dias Se ela tomar três dias de nutrição É impossível Ela não dormir melhor Não fazer mais xixi Fazer o dois Muda completamente Então a gente trabalha muito dessa forma Beleza Galerinha A gente estava com 150 pessoas na live Quando a live caiu Então mete o dedo no aviãozinho aí Para a gente voltar a 150 Porque hoje Quem está aqui na nossa live Para você ter ideia do padrão Do nível do nosso convidado Ele saiu agora no mês passado Nos top da Herbalife Como número um Em duas categorias diferentes Então vamos lá Primeira coisa, Lenil Vamos falar primeiro Que você saiu como top número um do Mato Grosso Com top de volume Que dica que você dá Para a gente ser mais produtivo? Como a gente sempre fala Não é Mato Grosso É Mato Grosso do Sul É Mato Grosso do Sul Porque no Mato Grosso Ninguém pontua tanto igual vocês não Estou brincando Estou brincando O que a gente decidiu a fazer? O básico A gente decidiu a fazer esse ano Voltar ao básico Então o que a gente começou a fazer? O que que estava acontecendo? Eu não sei o que que estava acontecendo Mas a gente estava meio amortizado Meio parado no tempo A gente começou a falar Falar novamente do negócio Falar da importância Falar com Eu falo sempre que é o BZ Que o BZ é o brilho nos olhos Você começou a ter brilho nos olhos Começamos a falar E dentro do espaço, Eriton O cliente que vai dentro do seu espaço Ele toma sua nutrição Ele usa sua internet Ele usa toda a sua estrutura Por que não? Por que não? Aproveitar esse seu cliente E fazer A maioria do cliente A gente não chega A gente já cometeu esse erro E aí, Huerto? Quer trabalhar comigo? A gente não comete mais E eu comecei a fazer pergunta Desde janeiro pra cá Escuta, fulana Você conhece alguém pra me indicar? Tô querendo abrir meu espaço No período noturno Eu abro das 10 às 3 Eu abro meu espaço Das 10 às 3 Eu tô querendo abrir Preciso de alguém pra abrir aqui Você conhece alguém pra me indicar Que gostaria de agregar Uma renda de mil a três mil Extra Sem parar o que tá fazendo? Eu comecei a perguntar E eu tenho uma psicóloga Que tá indo lá bastante tempo No espaço Ela falou Enil, pra mim não interessa Eu não tenho tempo Mas eu tenho meu marido Eu tenho meu marido Que tá parado E mês passado Nós fizemos sete cadastros Nós fizemos três novos E quatro reativação Fizemos sete primeiras linhas Mês passado Esse mês Três primeiras linhas E como que a gente faz? A gente começou a pedir indicações Teve o STS mês passado E eu e minha esposa Botamos uma meta Nós vamos colocar 30 pessoas no STS Vamos colocar 30 pessoas 30 pessoas E a gente tem um Convidado? Convidado É a nossa meta que nós colocamos Vamos colocar 30 pessoas dentro do STS E vamos começar a falar E nós começamos a falar Falar com um, falar com outro Falar com um, falar com outro Não deu os 30 Mas deu quase 40% Nós levamos 10 pessoas no STS Dessas 10 pessoas no STS Nós fechamos várias pessoas 200 pontos, 300 pontos Porque o que que acontece? A ideia dos 4 mil pontos Ela precisa permanecer Vai lá nos 4 mil pontos Não 2 mil pontos Não Mil pontos Não 500 pontos Não 250 pontos A gente para nos 250 pontos Entendeu? É a mesma coisa do Dessa forma a gente está fazendo E a gente fez mês passado Um bom volume A nossa meta A nossa meta é 10 mil pontos A gente quer chegar nos 10 mil pontos A gente vai chegar nos 10 mil pontos Mas só como diz o nosso presidente Nós temos que chegar dia 15 do mês Ele faz isso, né? E a gente tem que chegar do dia 15 do mês Já com um ativo pronto Mas não é ativo de 2.500 É ativo de 5 mil Ele fala Você tem que chegar E não usar o STS Que eu vou falar logo em seguida Para você fazer fechamento Isso é o passado A gente tem que usar os STS Só para levar o povo Para reconhecimento Para fazer os reconhecimentos E a gente usa muito A nossa ficha Tudo para o STS E às vezes você convida E nós temos um sistema aqui O Hélito Que facilitou muito, viu? A gente estava com muitos desafios Antes de a gente entrar nesse sistema Me fala uma coisa Não sei se você sabe esse número Mas da sua pontuação do mês passado Não sei quanto foi, tá? É que você foi top Quanto que veio de venda E quanto que veio de recrutamento? 3.206 de downlines 1.260 de cliente prêmio E quase 600 pontos PPV 1.260 CP 600 de PPV E quanto de cadastro? Cadastro 3.206 Ok Beleza Total deu 5 mil 5 mil pontos Beleza Me diga uma coisa Então Ou seja Galera Vamos entender isso aqui A gente viu aqui Pontuação Vindo de três áreas Vindo de CP Cliente prêmio Vindo de PPV Ali no espaço Reposição Consumo Estão vindo de recrutamento A gente está entendendo já O Lenil Certamente não vai ter dificuldade Para ganhar a promoção Premier League Da Herbalife Porque já está na jogada E deixa eu dizer para vocês A gente vai ter STS No Brasil inteiro Ontem nós fizemos live Ontem aqui Falando de como colocar a gente No evento Vamos partir para cima Galera É sério Lenil Me diga uma coisa Você falou que De janeiro para cá Vocês mudaram O que foi o ponto Principal que mudou De janeiro para cá Foi a decisão De colocar muita gente No evento O que foi que mudou O que fez a chave virar A cabeça A cabeça A crença A fé A gente estava muito amortizado A gente estava muito Não é machucado A gente estava Está bom mas está ruim Entendeu Quando você tem Está bom mas está ruim A fé A gente aumentou A nossa fé A minha esposa É uma pessoa Que lê muito E ela falou Lê Você precisa Cair nos livros Você precisa Mudar A sua cabeça Você precisa ler Você precisa estudar Você precisa aprender mais E a nossa fé A nossa crença É assim O ébito Nós já fizemos Um grande negócio Lá atrás E nós temos Uma vantagem Nós não estamos Começando agora Esse boom Que está dando A Herbalife Nós já estamos Lá na frente Nós já sabemos Fazer Foi isso que a gente Combinou Nós já sabemos Fazer Então nós vamos Fazer novamente E a gente está Com sangue no zóio A gente está falando Com todo mundo A gente está criando Um novo momento A gente está criando Um novo grupo Onde eu inaugurei Um espaço de vida saudável Um espaço de vida saudável Dentro do nosso espaço Horário noturno Onde nós inauguramos Estava cheio Estava ótimo A gente está fazendo Um espaço compartilhado Estou buscando uma pessoa Que ela vai lá hoje Eu quero abrir meu espaço Das seis e meia Às dez Das dez às três E das cinco Das dezessete Às vinte e uma E a pessoa vai lá Qualquer hora Que ela vai comer O que tiver lá Mas não é eu Ficando quase Vinte e quatro horas No espaço Porque eu quero Fazer outros trabalhos Eu quero ficar Um horário lá E ir para a rua Falar com gente E fazer realmente Acontecer os royalties O meu espaço É assim Lenil De seis e meia Da manhã Às dez A minha filha Está lá agora E daqui Eu consigo ver Duas coisas Eu consigo ver O marzão aqui E consigo ver O meu espaço Que está aqui A 490 metros Dez horas Até às dezesseis Eu e a Tatiana Ficamos lá E dezesseis Até às dezenove Entra meu filho Felipe Então é um horário Compartilhado E funciona bonitinho Padrãozinho Todo mundo está todo Beleza Lenil Vamos falar de recrutamento Agora Apesar que você já falou Que grande parte Da sua pontuação Vem de recrutamento Eu vi que Além de ser Top volume Mato Grosso do Sul Você também Foi top volume De recrutamento Com atividade Quais são as ações Que você está fazendo No dia a dia Está falando de Como está funcionando O sistema Você fala E coloca as pessoas Numa apresentação É virtual É um jantar Como que é Como que é isso Na prática Ó A gente Como eu te disse A gente estava focado Muito no STS Do mês E o que a gente Está fazendo A gente está Marcando No espaço Para apresentar A oportunidade Para a pessoa Dentro do espaço E a gente Está falando Do projeto E mostrando Mesmo Sabe Aquela HUM Que a gente fazia Na pasta Que a gente faz Até hoje Nós voltamos A fazer aquilo lá Senta aqui Existe isso Isso E eu trabalho Com uma das ferramentas Que é o T90 T90 Não deu T60 T30 T21 Não deu T10 O que é o T10 Eu vendo uma cartela Por causa de 10 nutrições Eu pulei para o meu espaço Então de alguma forma Ele tem que gerar Um contato Comigo E quando eu vendo O Elito Falando do recrutamento Eu vendo um desodorante Vou lá Quanto que é tanto Eu pergunto O Elito Eu estou em expansão Aqui na região A gente está No melhor momento Da empresa Você conhece alguém Essa pergunta É poderosa demais Nem você conhece O Elito Quem você conhece Que precisa agregar Uma renda De mil Dois mil A três mil Em seu horário Vago Nas horas vagas Essa pergunta É muito poderosa O não Você já tem Isso aí O não A gente já tem Ou ela pode dizer Não Não conheço ninguém Excelente Deus te abençoe Obrigado Ela pode falar Olha Eu tenho uma amiga Essa amiga está precisando Você passa o telefone dela Eu vou ligar em seu nome Tudo bem? Tudo bem Ou ele pode falar Como que funciona? Como que é? Eu sento com ele Ali mesmo Se tiver Eu já apresento a pasta Ou eu levo ele para o espaço Fala Eu tenho esse modelo de negócio E assim A gente está construindo Esse mês Da primeira liga Já temos quatro Da primeira liga Já temos quatro A meta é fazer dez A meta é correr para os dez Então a gente está fazendo Através dessa pergunta Dessa pergunta Eu tenho uma Depois eu posso te mandar Eu tenho uma flyer Trabalha em casa Pergunte-me como Eu tenho uma flyer Essa flyer Já manda que eu coloco No canal do Telegram Para todo mundo Tá Eu mando você Trabalha em casa Pergunte-me como E o que eu fiz? Tem gente que pega O celular para grupo Para conversar Eu comecei a entrar Em grupos 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 Primeira coisa que eu fiz Para ninguém comprar um iPhone Foi trocar meu telefone Meu telefone não aguentava mais Troquei meu telefone E eu comecei a entrar em grupos E nos grupos Eu coloco lá Trabalha em casa Pergunte-me como A pessoa falou assim Fala para mim Como que é Trabalhar em casa E eu falo Elton Eu vou te mandar O primeiro vídeo Assiste o primeiro vídeo Que é 15 minutos Se você gostar Eu quero que eu te mandar O segundo vídeo Tudo bem? Tudo bem Assisti o primeiro Assisti o segundo Aí Você gostou O que mais você gostei Gostei disso Disse isso Você está pronto para começar Vamos fazer seu cadastro E eu estou começando assim Estou fazendo assim E aí já começa a conversa A gente já começa a falar Qual é o primeiro vídeo Que você manda De 15 minutos? Eu tenho ele Posso te mandar também É da Priscila É um vídeo de 15 minutos Fantástico 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 Que é básico E eu mando aquele Do Daerbalife Que fala de 1980 De toda a tendência Primeiro eu mando aquele Aquele Você gostou? Você viu que você está Vai primeiro The Next Trilha Ou aquele antigo Sim Você vai Aí eu mando o primeiro The Next Trilha Aí depois eu mando o outro Para fechar O da Priscila Da Priscila A pessoa fala assim Ah é Erbalife Sim É Erbalife Assiste o vídeo E vê se você se interessa Não, não interessa Deus te abençoe E vai com Deus É assim Entendeu? Aí eu posso Pergunto para ela Você conhece alguém Para me indicar? Não, eu não conheço Tá, obrigado Deus te abençoe No espaço A pessoa olhando a gente Ela está te observando Anota aí Os clientes te observam Cada segundo A tua postura O teu jeito E mostrar resultado Mês passado Não é muito Mês passado No nosso espaço Pega o dedo no avião O teu E fala rapidamente Ele saiu Ele saiu de lá Ele saiu de lá Decidido Mas inseguro Inseguro no último Não, não Eu já perdi muita coisa Ele era empresário Tinha caminhão Tudo E eu passei segurança Para ele Ele começou a me observar Ele foi da polícia Ele foi da Goff Aqui Um grupo de operação Muito forte aqui Ele começou a me observar Me observar Me observar Aí eu comecei a apresentar Para ele Aí ele olhou no meu olho E falou Cara, eu senti confiança em vocês É muito importante Você olhar no olho Do seu parceiro Vou sentir confiança em você Falei, ó Tem horário aqui Mas para você poder abrir o horário Primeira coisa Que você precisa fazer Você precisa ficar no mínimo 90 dias comigo aprendendo E você só abre o espaço Depois que você vira supervisor Se você não virar supervisor Não tem como você abrir espaço E você precisa aprender A fazer o estágio E eu comecei Essa pessoa Essa pessoa Ela já tem Essa de cima Que é a esposa dele Eles são separados Mas são amigos A de cima Comprou mil pontos A de baixo Comprou mil pontos Aqui eu já abri duas linhas Aqui eu já abri duas linhas Que a gente trabalha muito Na questão de descer Descer linha Porque eu era O sétimo a linha Da minha esposa Hoje eu sou A primeira linha dela Então Aquele conceito do Rodriguinho Descer até o sexto nível Sem Sem Porque talvez O seu presidente Esteja lá embaixo Então A gente pega essa pessoa A gente pegou essa pessoa Depois eu vou te passar Os passos Que a gente faz Com o novo consultor Então a gente pega Essa pessoa Isso foi um Que ele já está Virando supervisor Eu viro a supervisor Agora já Eu vou fazer Dois supervisores Esse mês Dois supervisores Esse mês Estou fazendo Mais um consultor Abaixo Mais cliente premium Esse mês E eu saí com ele Para fazer as vendas Ele já ganhou Mais R$ 1.500 Esse mês De lucro líquido No bolso dele Ele está altamente Entusiasmado O outro A outra pessoa Que a gente colocou É um primo Da minha esposa Que ele entrou Ele foi dar balaf Lá atrás Tudo nós conversamos E tal Ele foi Estava muito entusiasmado Voltou Voltou a comprar A outra pessoa É de uma cidade Aqui perto Que nós reativamos Ela Ligamos para ela Voltamos Ela estava fora E eu estou fazendo isso Eber Estou trazendo as pessoas De volta Mostrando para ela O que está acontecendo E estou trazendo Muita gente boa Novamente E foram várias pessoas Vários cadastros Que estão saindo Que estão surgindo E que a gente Está fazendo Esse novo momento Através Dos novos consultores Renil Depois que alguém Se cadastrou Qual que é o passo a passo? Tá A primeira coisa Ele cadastrou Esse caminho Que a gente tem que entender Muito bem A pessoa Vem para você Ela tem que ter claro Você tem que ver A clareza dela O que ela quer ser? Ela quer ser um cliente Ou quer ser uma distribuidora? Porque às vezes A gente fica empurrando Macarrão cozido E não é A pessoa quer ser cliente Se ela quer ser cliente Ótimo Cuida dela como cliente Não Eu quero negócio Se ela quer negócio Você já tem que falar Cadastrar e vender 250 pontos no mínimo Você tem que ir lá em cima Para descer até 250 pontos E a gente trabalha muito Com os 5 passos Da prosperidade 5 passos Do novo consultor Eu vou falar rapidamente Assim que eu tenho na cabeça Esses 5 passos O primeiro passo O que a gente faz? A primeira coisa A gente faz Esse seu cliente Essa pessoa Ter um resultado De impacto Primeira coisa Ele tem que usar Corretamente O produto Isso é o primeiro passo A gente explica Para ele A importância De ele usar O produto Ele já coloca Ele na bioimpedância Já faça Já faça A avaliação Dele Faça Faça A foto Dele É o primeiro ponto Mais importante É fazer com que essa pessoa Tenha resultado com o produto Urgente Urgente Na primeira semana Esse meu cliente Essa pessoa Que a gente está lá Que abriu o espaço Ele já perdeu 7 quilos 7 quilos Ele está altamente Entusiasmado O segundo passo É eu mostrar Eu mostrar para ele A escalada Aonde ele vai começar Ele já cadastrou Com 25 O segundo passo Eu vou ensinar ele A chegar 35 42 A 50% É o segundo passo É ensinar ele A chegar Aonde ele quer Você quer aonde Eu mostrei para ele Eu vou ensinar ele A chegar Esse menino Vai chegar A 50% Em menos de 3 meses 2 meses e pouquinho O terceiro passo Eu sento com ele Eu faço a lista Quente dele 30 pessoas Para produto Eu explico para ele 30 pessoas Para negócio Você vai fazer Esse menino aí Tirou 75 pessoas Do celular dele 75 pessoas E eu tiro A lista dele O terceiro passo É você sentar Com a pessoa Isso não é daqui 2 dias 3 dias 1 mês Isso é no dia Você senta Monta o programa Para ele Se você já tiver Um shake Você já começa a usar Ah eu não tenho Um shake Bota ele Tomar shake No teu espaço Você tem que fazer Ele sentir A energia Então primeiro O uso do produto Segundo Decidir qual é O desconto que ele quer Terceiro Ele fazer a lista Quente dele E essa lista quente Você trabalhar Até o que você puder Quarto Ensina a mostrar Para ele O sistema A importância Calma 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 Como é que você faz Ele que entregou Uma lista Com 40 50 nomes Como é que você faz Com essa lista Essa lista Fica para você Fica para ele Como você faz Perfeito Fica para mim Fica para ele O que que eu faço Eu Eu falo Não é eu que ligo Ele Liga Wellington Você tem meia hora É lenil O que que é Eu preciso falar com você Meia horinha Não explica nada Não fala nada Não comenta nada Mas o que que é Eu estou num novo negócio Eu quero te mostrar E a gente vai Até a pessoa Ligando para essa pessoa A gente vai A pessoa já foi Da Herbalife Ou já usou o produto Ou nunca viu o produto Ou eu faço desse A gente está fazendo Exatamente Assim A gente está Não explica nada Quer dizer Esse menino Que abriu o espaço Agora ele escancarou Ele não posta em Facebook Ele não posta em Instagram Ele não posta em nada Ele só liga Maria Tudo bem Fulano Você pode me receber Meia hora aí Eu preciso falar muito com você E o lenil vai junto Chegando lá Tá Eu estou no novo Chegando Chegando lá O que que eu faço Eu levo a bioimpedança Chegando lá Eu falo Eu vim trazer um presente Para você Esse presente Tem um investimento De 80 a 300 reais Eu vim trazer Esse presente Para você Qual que é o presente Você vai fazer Uma bioimpedança Vai fazer uma avaliação A pessoa subiu Fez a avaliação Já era Ali fala tudo Eu tenho aquele Fine shape Que eu conto tudo E eu levo a pasta junto Eu levo a pasta Do T90 junto Onde mostra A gordura visceral Na realidade Eu vou ali Com a pessoa E lá Eu faço O que eu tenho que fazer E ele olhando Eu falo Presta atenção Olha Agora Outro passo Que eu vou fazer com ele Vai montar a pasta dele Vai pedir o fine shape dele Agora eu vou fazer Eu estou fazendo Bem feitinho Entendeu Deixa eu te interromper Essa situação De ligar com o cara Meia hora E falar Apresentação E avaliação É para os 30 de produtos Para os 30 de negócio Como vocês fazem A mesma coisa Do mesmo jeito Wellington Eu tenho um negócio Muito interessante Que eu vi Você é um potencial Você pode me receber Meia hora Eu vou lá Com a pasta De negócio Esse é o Mark Hughes Esse é o Michael Johnson Para esse negócio Não tem Não Depois que eu apresento A pasta Apresentei tudo E aí O que mais você gostou Você gostou Do produto Do negócio Ou de tudo Eu gostei de tudo Está pronto Para começar Está pronto Para começar Aí eu falo Trouxe uma balança Para você Trouxe uma bioimpedância Vamos começar Começa todo o processo Fazer a bioimpedância Tirar a foto Na hora Na hora Aí você vai Quando você chega no cliente Você vai detectar O que ele quer Você entendeu Que a pessoa Vai para o negócio Mas ela tem que entrar Primeiro no funil Do produto Você volta Lá No cinco passos Ela fala Ah eu quero Você Vamos lá Paramos Então primeiro Resultado com o produto Mostrar o plano de marketing Fazer a lista quente Passo número quatro Passo número quatro Sistema de apresentação Eu vou falar para ele Da importância Do sistema De apresentação E sistema de treinamento Ele precisa entender Senão ele vai no STS Nunca mais vai Entendeu Eu explico para ele Quarto passo Ó Você precisa entender O que é um sistema De apresentação O que é um sistema De treinamento O STS Não é uma opção Combinado É uma obrigação Você estar Todos os meses Que a sua faculdade Eu preciso Que você esteja lá E outra coisa Nós estamos com Uma demanda aqui Muito bacana Que a gente está fazendo Com os convites Que ficou bem bacana Nosso trabalho aqui Então ele pode levar Dez, vinte pessoas Trinta pessoas No STS Custo zero Entendeu Então meu objetivo É botar um monte De gente abaixo Essa pessoa Você entendeu Aí eu explico para ele O que é um sistema De apresentação O que é um sistema De treinamento Aí eu falo para ele Por exemplo assim Ele vai no STS Acaba o STS Nosso STS Começa às nove Acaba meio dia e meio Tem meia hora de intervalo Uma hora da tarde Até às quatorze Nós damos Uma hora Para consultor Como iniciar O básico E depois Das duas Às quatro e meia A gente faz o workshop Acaba o consultor Galera Quem que é consultor Fica de pé A gente quer te agradecer Isso vai dando um senso Tão horrível para a pessoa Que ele quer virar supervisor De qualquer maneira Aí a gente explica para ele Isso aí O que é a importância E qual que é o treinamento Sistema de treinamento É o workshop Supervisor FSL Final de semana Liderança E tudo acontece Eu explico para ele O quarto passo O que é o sistema A pessoa precisa entender Que é uma faculdade Que ele precisa aprender Que ele precisa ir em todos Quinto passo Desenvolvimento pessoal Eu falo para ele Baixar o HN Grow De sim ou sim Ele tem que baixar E fazer o curso Quinto passo Você vai baixar Baixa agora aí Pega aí no Play Store Baixa aí o HN Grow Ele baixa Você vai fazer o cursinho Esse cursinho faz o cursinho É a primeira coisa Que eu falo para ele fazer A primeira É desenvolvimento pessoal E eu já falei para o meu amigo Esse menino Eu falei assim Qual o livro que você está lendo Ele falou Nenhum Você quer ficar mais forte Que você está Estuda isso aqui Você vai estudar o segredo Estuda o segredo Você vai ter muita força Vai Aí Eu estou passando Isso aí Que é dar muita força Então esses são os cinco passos Que a gente trabalha Com quem quer negócio E isso a gente está duplicando Esse modelo Para as pessoas Para os novos consultores Ele vai fazer a mesma coisa Ele cadastrou uma ontem E eu já Hoje eu vou sentar com ele O que você tem que fazer com ela? Os cinco passos Produto Lista E a menina é boa Ele já cadastrou Ele vai aplicar os cinco passos Nessa nova consultora dela E o cliente prêmio Eu ensinei ele O cliente Venda fechada Eu ensinei ele A acompanhar Dar um bom acompanhamento Ok Beleza Fabiano O quarto passo É sistema Explicar para ele Sistema de apresentação Sistema de treinamento É todo o sistema Que existe Lenil Para a gente finalizando aqui Você Como é? Vocês estão fazendo Jantar de negócio Como funciona o jantar de negócio Em vocês? Nós Nós voltamos a fazer Nós vamos ter nosso jantar Dia 24 Agora De Esse mês E Porque a gente vai Jogou dia 24 O jantar Dia 28 O STS Porque agora Nós vamos para um cruzeiro Domingo a gente está Segunda-feira A gente está embarcando No cruzeiro Precisa descansar também Não é? Entendeu? Vamos lá Estaremos Estaremos lá Então nosso jantar Vai ser Dia 24 Na melhor churrascaria De Campo Grande A melhor churrascaria De Campo Grande Vamos fazer nosso jantar De negócio No dia 28 O STS Então a gente trabalha Com HUM online HUM online Toda terça Quarta Quinta Tem HUM Para você quiser entrar Você entra Terça Quarta E quinta Toda terça Quarta E quinta Tem HUM Você tem uma pessoa Você coloca lá Tem um jantar de negócio No mês E um STS Escola de espaço De vida saudável Nós estamos fazendo aqui Cada consultor Porque assim Esse novo momento Da Herbalife Um cria isso Outro cria isso Outro cria isso Não adianta o cara Fazer um treinamento Comigo Que ele vai aprender Outra coisa Então ele vai fazer O treinamento No espaço Do seu patrocinador Essa nossa linha aqui Você vai fazer Dentro do espaço Do seu patrocinador É o estágio Que você vai fazer Você falou que ia mandar Para mim Um negócio Do passo a passo É esses cinco passos Não Outra coisa Não Vou te mandar Do trabalho em casa Vou te mandar Do produto E eu posso te mandar Esses cinco passos também Beleza Enil Antes de finalizar Galera Deixa eu dizer Uma coisinha para vocês Amanhã A nossa live Vai ser Uma live Falando de relacionamento A gente vai ter Um casal aqui Denise e Kai E Sandro Felipe São empresários São terapeutas Nós vamos falar De relacionamento Eles são palestrantes De empresas Então se prepare Que a live de amanhã Vai ser uma live Muito legal Muito conteúdo Então já começa A convidar a gente Aí eu vou colocar Lá no Telegram Também essa live Já de uma vez de amanhã E compartilha Com o maior número De pessoas Porque quando a gente Fala de relacionamento É tudo na nossa vida É relacionamento Profissional Pessoal Dentro da igreja Nas comunidades Dentro do espaço Da saudável Então eu tenho certeza Que o conteúdo Amanhã vai ser Um conteúdo Muito legal Vai ser uma live Muito abençoada Lenil Para a gente finalizar aqui Como é que você vê Os próximos 10 anos Do seu negócio É valente Antes de eu falar Dos 10 anos Eu quero mandar Um abraço Para o time Tem gente aí Do nosso time Tem gente De Mato Grosso do Sul Em especial Uma pessoa Que é a equipe mundial Do nosso time Que te segue Todos os dias A Glória Justino Ela está Todo o dia Ela te segue Ela fala assim Lenil Você viu a live Do Edito hoje Lenil Você viu o que aconteceu Glória focada Glória focada Me manda mensagem ainda Ela é apaixonada Pela tua live Os próximos 10 anos O Edito Eu não vou falar Nem nos próximos 10 anos O Edito Eu vou falar Nos próximos De 2 a 5 anos Quem realmente Tomar uma decisão Agora De fazer esse negócio Do jeito Que tem que ser Nós vamos Nadar de braçada Na frente Por quê? Porque o que eu falei Nós já temos A experiência E os próximos 10 anos Eu estou com 61 Eu decidi Na minha vida Que eu Aos 65 anos Eu vou estar livre Financeiramente Então eu preciso Estar correr Eu preciso Realmente correr Mas eu vejo Os próximos 10 anos Com toda Essa estrutura Que a Herbalife Está nos trazendo Todas essas novidades Eu vejo Que nós vamos mudar Assim O nosso PIN 2, 3, 4 vezes Nós vamos Para um patamar Assim Inacreditável Porque Nós estamos Assim No melhor momento Da empresa Nunca Estivemos Tão Forte Como nós Estamos agora E tão preparados Toda a estrutura Está preparada Eu estou animado Edito Estou animado Estou entusiasmado Eu e minha esposa A gente está criando Um novo momento A gente está feliz Eu já reduzi Mais 4 quilos Perdi Percentual de gordura Fiquei mais magro Mais jovem Então assim Estou animado Voltei a base Usar Vestir Falar Com todo mundo A gente está muito animado Está muito feliz Muito show 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 Antes de eu Parabenizar e agradecer O Lenil Galera Eu vou colocar lá No canal do Telegram Também Hoje Meio dia 12 horas Nós temos a segunda Palestra Com o Eric Hoje Então ou seja Para completar Aquela live De nós Ontem Como a gente fazer Na prática No dia a dia Todo mundo Hoje Meio dia Está lá Conectado Vou te mandar o link Da inscrição Para você participar Hoje Meio dia Não deixe nenhum Distribuidor seu de fora Manda o link Para todo mundo Que eu tenho certeza Que vai trazer Muito conteúdo Para a gente Hoje Para a gente fazer Desse mês de abril O melhor mês Da nossa história Lenil Obrigadão meu irmão Que Deus te abençoe Grandemente Se prepare Porque eu estou Lhe esperando Aqui na equipe De presidentes Eu te agradeço De coração Te agradeço De coração Pelo convite Meu irmão Muito obrigado Que Deus te abençoe Você e a tua família E todos Que estão aí Conectados Que Deus dê uma Prosperidade E estamos juntos Meu irmão Vamos embora Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Fica com Deus Tchau 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 Tchau